Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um desafio super legal que vai ser assim, ó, eu vou pedir no Instagram para os inscritos mandarem um tema para um look aqui para eu fazer e esse look eu vou pegar dois temas e montar um look só, gente, tipo um inscrito vai mandar o tema kawaii e o outro gótico então eu vou tentar fazer um look gótico e kawaii, então, pessoal, já deixa o seu like aí no início do vídeo e vamos lá! Então, pessoal, a Sarah Mariano mandou, assim, look de festa junina e a Fofa Cham falou terror então a gente vai ter que vir aqui e fazer um look com esses dois temas, gente a gente vai ter que fazer uma menina na festa junina de terror olha, eu já estou com uma ideia aqui, então vamos lá, gente aí esse jogo, ele atualizou e está tão fofinho, juro e agora o problema vai ser achar uma roupa de festa junina ó, essa aqui é legal, gente olha, essa vermelhinha aqui, sei lá, não, deixa eu ver uma bem, assim, bem festa junina, né ai, eu sou muito indecisa ó, essa aqui é legalzinha, gente que eu vou colocar um vestido ainda por baixo ai, gente, eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, juro eu acho que é aquele primeiro que eu coloquei, esse aqui e agora eu preciso de uma calça pra colocar por baixo que é a coisa mais difícil que eu vou conseguir achar aqui por causa que eu não quero que apareça, entendeu? então eu preciso de uma calça, gente ai, esse aqui não dá, é muito preto, gente ó, esse shortinho aqui, pera, será que ele não vai aparecer? acho que não, hein, gente, deixa eu ver vamos tentar aqui, deixa eu colocar uma saia que saia eu coloco? eu tenho tanta saia, gente ai, esse aqui eu acho que é grande demais eu não sei se bem que essa é bem São João, né, gente não sei, não sei eu vou deixar pro terror eu vou estar, tipo, mais no quando eu for fazer o resto, gente o cabelo, essas coisas ai, gente, eu não tô achando nenhuma saia legal eu acho que vai ter que ser essa aqui mesmo e como a cor que eu tô fazendo é amarelo eu quero achar alguma coisa amarelo, né pra poder combinar credo, isso aqui é exagerar demais essa aqui é muito escandalosa ó, gente essa aqui tá bem, bem carpirinha, né eu achei legal aquela ali peraí, deixa eu dar mais uma bisoiada pra ver se não tem nada não, não, não ó, essa aqui é legal, gente, de bolinhas ou eu vou com essa ai, eu sou muito indecisa, gente não, eu acho que eu vou com a de bolinhas ou não não tem mais nenhuma ó, essa azul aqui, gente gostei, gostei, gostei e agora, peraí, deixa eu eu quero colocar um cabelo agora o cabelo eu já quero uma coisa mais diferente pra ser mais de terror porque eu vou fazer meio que uma alienígena na verdade, eu vou colocar a minha face primeiro deixa eu pegar um olho aqui é bem esse aqui que a gente vai usar, gente ou se não um desses olha, nossa, bem assustador meu Deus, calma deixa eu ver, tem que ser algo bem assustador ai, esses aqui tá bem doido, gente mas eu não sei eu acho que esse aqui é o mais assustador que eu tô achando até agora as outras são tudo normal tipo, são maquiagens, né ou uma dessas, gente ó, essa aqui é assustadora, hein nossa, essa aqui é muito assustadora tipo, não é aquela coisa assim de ficar com medo, mas é assustador ai, gente, eu sou muito indecisa por que eu sou tão indecisa? deixa eu ver o que mais que tem aqui mas eu acho que eu vou ficar com a primeira mesmo, gente é, eu vou ficar com a primeira e agora uma boca tem que ser uma boca meu Deus, aí tá engraçada eu tô achando mais engraçado do que assustador pra falar a verdade nossa, essa aqui tá muito boa ou essa aqui com o batom borrado ui, essa aqui, gente gostei, gostei bom, agora que a gente já colocou o rosto eu quero colocar o cabelo, né porque tem que ver um cabelo legal, gente olha, é Maria Chiquinha, né só que a gente ah, se bem que a gente pode colocar também um acessório, assim pra deixar mais aterrorizante olha esse aqui, gente nossa ah, esse cabelo aqui é daquela monstrinha lá que eu esqueci o nome é, eu esqueci o nome esse aqui ficaria massa, hein, gente eu acho que eu vou ficar com esse ou não ai, meu Deus, eu sou muito indecisa, galera desculpa mas uma trancinha também ficaria legal, né São João hum, e agora, galera ai, aquele momento que eu não sei o que que eu vou usar eu acho que eu vou acho que eu vou com aquele que eu tava que eu achei mais interessante, gente e agora o cabelo nossa, gente esse aqui, tipo, como fosse uma boneca quem sabe quem sabe ficaria legal, tipo eu sou uma bonequinha assim, no mal ai, que legal esse que bonito olha esse aqui, gente nossa eu fico cada vez mais indecisa quando eu fico tentando procurar porque é muita coisa legal que dá de fazer olha eu acho que esse aqui esse aqui fica massa fica massa e agora eu vou colocar um saltinho, né porque a gente é rioca mentira, gente tô brincando um sapato assim, ó bem, 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 bem terror esse aqui, perfeito, perfeito a gente vai pintar de rosa, né porque afinal a gente já tá aqui tudo meio meio rosa o sapato, né então pra combinar tem que ser e um beijo aqui pra Luana que está aqui comigo credo, Natasha ai, 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 ai a gente tá se vestindo ai, ai, gente vamos ver o que eu posso botar mais ah, é, eu não tenho que sair eu já tava saindo, assim tipo, meio sem rumo deixa eu ver o que eu posso botar agora de acessório, gente eu vou ter que comprar alguma coisa aqui porque não tem nada de interessante de graça será que não tem nada assim, tipo de terror mesmo que seja barato, né pelo amor de Deus hum, esse aqui essa coroa, sim, gente uuuh, gostei mas ainda não tá aquela coisa que eu tava querendo deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver óculos não, gente óculos não, 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 não uma orelha hum, vamos colocar uma orelha de elfo gostei, gostei desse, eu gostei ai, gente eu não sei mais o que eu boto se eu botar um lacinho um lacinho ficaria legal não, mas eu acho que esse aqui já tá meio meio assustador demais, gente eu querendo que fosse mais assustador, né esse aqui fica onde? hum gente, eu acho que eu vou ficar com esse aqui que é mais simples porque, ó a gente pode pintar de vermelho que daí fica mais assim eu tô fazendo uma boneca do mal aqui, gente Anabelle já que tá o filme aí olha eu acho que eu tô pronta e pessoal como vocês perceberam eu fiz algumas alterações aqui, eu pintei o cabelo de novo mudei essa coisinha do meu chapéu e agora sim eu tô bem de terror e espero que vocês tenham gostado pessoal, comentem se vocês gostaram desse look se vocês acharam super legal vamos pular a fogueira gente, eu tô me lembrando muito da Anabelle juro tá aparecendo muito tá super assustador ficou eu gostei gente e, ó o próximo vídeo eu quero fazer de novo também e a gente vai escolher outros temas gente e, ó eu tô meio travada assim porque eu fiquei parada aqui nessa pose gente eu não sei o que aconteceu comigo galera mas deixa eu botar de noite aqui tem como botar de noite aqui, ó uuuh agora sim ficou mais assustador ainda gente pra gente ficar aqui na fogueira e, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembrando que eu tô com a minha essa outra conta que é a Robisolada que é a minha conta secundária porque eu ainda não recuperei minha conta do Roblox que eu, pra quem não sabe eu fui hackeada não sei por quem não sei como e não sei como recuperar mas eu tô tentando de tudo pra recuperar pessoal eu tô muito triste com quem com quem fez isso porque provavelmente eu acho que alguém próximo de mim porque nenhum desconhecido ia chegar hackeando mas, pessoal espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal é isso e até o próximo vídeo tchau gente, meu cachorro ele tá latindo porque ele ama aparecer nos vídeos tchau 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 tchau